Antenison, quero que me mostre seu verdadeiro poder. Tá bom, já que você tá pedindo, então eu devia virar herói. Ótimo, agora vamos lutar. Ah, toma essa! Ai não. Você me jogou bem pra longe, não é? Não vejo atacar. Ai seu maldito! Não vai me matar? Eu não sou desse tipo de pessoa. Vencer a luta, vou embora.